Aqui ao meu lado está a professora Viviane Costa, ela é autora de um livro chamado Traficantes Evangélicos. E aí tem quem use, eu já usei, um termo que é movimento narcopentecostal, essa mistura aí, né? Será que esse termo é válido? Dá para usar? Existe um movimento narcopentecostal, quer dizer, pastores que são traficantes, traficantes que são pastores? Vamos tentar entender isso aqui com a professora. O livro, desculpa professora, o livro aí, Traficantes Evangélicos, quem são a quem servem os novos bandidos de Deus? Perdão, professora, está colocada a questão. E aí, existe isso? Esse termo a professora não gosta muito, né? Eu já usei, desculpa. Não, não gosto muito porque dá a ideia de que essa relação entre crime e fé começa com o crescimento do movimento narcopentecostal no país e não é bem assim que funciona. Eu gosto de pensar o movimento a partir de uma leitura que se faz do movimento na América Latina, da relação entre fé e crime para estabelecimento de ética, de identidade, de dominação de território. Isso acontece no Brasil desde o final da década de 80, início da década de 90, quando os traficantes estabelecem os seus territórios também com as imagens pintadas nesses territórios, seja de São Jorge, seja de Nossa Senhora, seja de São Cosmo Damião, de Santa Anastácia, de São Sebastião, que são seus santos de devoção ali sincréticos com a Umbanda e o Candomblé, quando aparece Ogum, aparece Xangô. Então, a gente tem ali algumas representações dessa religiosidade brasileira também no mundo do crime, já que a gente entende que o cidadão é religioso sendo também ele um criminoso. Então, quando esse movimento é influenciado pela mudança do campo religioso brasileiro, que de católico, sincrético, com a Umbanda e Candomblé passa a mais pentecostalizado, a identidade desse crime também começa a mudar. E aí eu olho para o Complexo de Israel, onde essa identidade muda de forma muito mais intensa, porque é um complexo inaugurado e fundado ali a partir da dominação de um traficante que foi ordenado pastor evangélico numa igreja pentecostal na Baixada Fluminense, se declara evangélico. Tem outros traficantes que se declaram evangélicos ali no bando de Jesus, na tropa de Arão, que é um grupo que trabalha com ele para a dominação e para a administração desses territórios conquistados. E aí, nesse caso, eu entendo que narco-religião, porque pensa de uma forma mais ampla para essa relação da religião, da fé com o crime, e não só agora no crescimento dos pentecostais, mas eu prefiro usar dentro dessa leitura o termo narco-religião, o conceito de narco-religião. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é auto-explicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar a coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais. Mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando nessa água por lá. Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no fundo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É, pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube. É, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó. Você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo.